Música A cana de açúcar voltou a ser destaque no Brasil. Em Rio de Janeiro, interior de São Paulo, misteriosos círculos semelhantes aos retratados no filme Sinais, estrelado por Mel Gibson, apareceram no canavial na madrugada do último domingo. A cana parecia estar penteada e nenhum pé foi arrancado, quebrado ou esmagado. Eles apenas deitaram. O canavial fica a aproximadamente 50 metros de uma pousada e foi o administrador do local que diz ter visto o suposto objeto voador não identificado que teria provocado tal efeito na plantação. Eu levantei mais ou menos, eram umas 3 horas da manhã para ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro e fui para a cozinha beber água. A hora que eu fui lavar o copo na pia, eu escutei um barulho. Um barulho da cana, da cana quebrando, quebrando. Um barulho assim, quebrando. Até eu falei, meu Deus do céu, se for vento, se for vento, isso aqui vai derrubar tudo. Aí chegou mais ou menos até no rumo da estrada, parou. O vento parou, parou, parou o barulho. A hora que eu olho para cima, assim mais ou menos da reta, mais ou menos da cana, não no chão, mais ou menos na altura, mais ou menos, eu vi. Assim, tipo uma... não deu para declarar a coisa certa, o objeto certo. Por quê? Eu me assustei e entrei para dentro do quarto de novo. Aí quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, eu levantei de novo para ver. Assim que eu levantei, já não vi mais nada. Fui para o quarto, não acordei ninguém. Quando foi 5 e meia da manhã, um dia clarinhando, a gente veio ver. O que tinha acontecido, né? Aí foi ver que a cana estava toda amassada. Amassada e afundada. O caso já foi analisado por especialistas de diversas áreas. Nenhuma explicação humana ou natural foi dada para o evento. A cana já começa a levantar devido às chuvas que caiu na região nos últimos dias. A ufologia, ela vê isso daqui como um sinal, assim, no caso, que foi bem estranho, como um pouso sobre essa plantação. Nesse momento, como nós estamos vendo aqui agora, já praticamente, desde domingo, você vê que a plantação já recuperou bem, já tirou totalmente, descaracterizou mais de 60% do que estava. Isso aqui estava assim, estava bem uniforme a deformação, né? Ele estava de modo bem compactado, tudo igualzinho. Agora, com a recuperação devido à chuva, desconfigurou o visual do ocorrido. Esse tipo de ocorrência também se dá muito na Europa, que inclusive foi conhecido também como círculos ingleses ou crops, né? Crops, círculos ingleses. Esses crops foram desenhos feitos também em plantações de trigo, plantação de milho, que aparece aqueles desenhos. Só que tem um detalhe, o desenho que já foram encontrados lá, inclusive com visão de objetos fazendo desenho, tá? O UFOs fazendo esse tipo de desenho. Eles têm uma riqueza de detalhes, eles têm como se fosse uma técnica de esculpir na plantação uma mensagem, né? Agora, no caso aqui, é um tipo de um crops também, mas só que devido ao pouso do objeto no local. Até o momento, foram ouvidos engenheiros agrônomos e geólogos. E segundo informações, nenhuma forte chuva, vendaval ou mesmo máquinas agrícolas poderiam ser responsáveis pelos círculos, o maior deles com diâmetro de 60 metros. Transcrição e Legendas Pedro Negri